Desde que a gente, ao longo dos anos em que o Patrick tocou com o biquinho, a gente sempre falou muito do projeto dos que morrem e tudo mais e eu sempre falei pra ele, quando de fato você começar a trabalhar em cima disso, eu faço questão de cantar uma música dentro desse disco. E fiquei muito feliz quando ele me convidou pra participar dessa música, que por sinal, das músicas que eu já conhecia do EP, era a minha favorita. Então, vamos lá, Cauê! Tudo que eu deixei pra trás, me traz um vacio tão grande Me dói demais, me tira a paz Faz que vai, mas marca ferro Despeço hoje pra achar quem quero Mesmo que eu morra, tenta Sei que o que me amarga é só o reflexo Do quanto O desejo foi pra mim Existe um tempo pra ficar E um tempo pra partir Do tempo Achando o tempo de por fim Tudo Não me deixe chorar E o que Não me deixe Tiver Ainda Cuarto Tiver Tiver Não devido andar, porque não quer sensar Tudo fora, todo lugar, faz quem vai, mas marca ferro Espeço hoje pra já queimero, mesmo que eu morra a ver Gestos pequenos, sem que há momentos, sempre um ar e vento Pra poder continuar, existe um tempo pra ficar, um tempo pra partir No tempo, achando o tempo de volta em tu Não me deixe de orar, e o que? Não me deixe de tirar pra ir lá, o amor Esconde uma merda que tá sim, nem sempre é um lugar de si Quem deveria pagar? Só o que eu me chamo Não me deixe de tirar pra ir lá, o amor Não me deixei da caída do ato 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 Não me deixei da caída do ato